Pessoal, aqueles caminhões que estão passando para lá, eu acredito que vão para São Paulo. Que passe no sentido contrário, vão para Rio Grande do Sul. Nossa, tinha que entrar ali. Eu ia cair na BR com as folhas novas. Olha só, o Leão fez um conturno, né? Vocês viram ali? São Paulo. São Paulo. Piracuara. E aqui vai para Piracuara. Não estamos voltando para Piracuara não, nós vamos entrar aqui na surreita. Eles fizeram essa mureta vida e o contorno era bem longinho, não é não? Sim. Acabou ficando bom. Tá com fome, mãe? Vamos entrar aqui. Aqui também é uma roda turística, tá, pessoal? Já passamos aqui, tá aí, gravação de vídeos anteriores. Tá com fome? Eu tô. Também tô. Parando ali para o Léo pescar, nós vamos... Pescar não, né? Fazer a tentativa de pescar. Ai, Jesus, quero ir começar a rir. Ó, eu tô no centro, nessa rua de terra. Nós vamos voltar, tá, tá? Mas você não quer ir ali embaixo no tanque? Nossa, você tá querendo tudo. Peraí, deixa eu me resolver aqui com o Léo, pessoal. Bem, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Aquela entradinha, né? Que a gente saiu daquela avenida de Pinhais a Piracuara? Nós entramos às direitas, vindo sentido Piracuara, e entramos... Quer dizer, daí entramos à direita e pegamos à esquerda. E é pertinho dali de onde eu mostrei para vocês. Aqui é um dos braços da represa de Piracuara, né? Os mananciais dela. Não, vó, é para você. Pode comer. E ali está o Léo. Olha! Como sempre, os peixes dando 10 a 0 nele. Eles fisgam e comem a isca sua, Léo? Sim! Está respondido. Mas olha que lugar bonito, né? Lá continua, pessoal, para as colônias, né? Que é cheio dessas represas aqui de Piracuara, né? Muito bonito. Essa água aí é que nós bebemos. Não, mas ela é filtrada, né, mãe? Tudo. Ela tem todo um processo para chegar na torneira da gente. Ó, mas vem sempre muito pescador aqui. Aliás, os pescadores onde vêem um pouquinho de água, eles estão lá com a vara, né, pessoal? Passou aqui o carro correndo, deixando um poeirão tremendo, ó. Eles veem um pouquinho de água, eles estão lá. O Léo é assim, ó. Está lá ele lutando com o peixe. Vamos ver lá se está. Você vai conseguir pegar. Será que não é bom cevar, Léo? Será que não é bom cevar? Não, não é bom cevar. É. Ó, pessoal. E aqui tem fazendas, né? Coupa estendida no varal. Coupa estendida no varal. Tinha vaquinhas pastando ali. Lá em cima também tem um escampado lá. E aí não deu. Espero que vocês tenham conseguido ver. Escureceu a imagem aqui. As nuvens estão encobrindo o sol, mas a gente está dando graças a Deus, porque o calor está demais. Pessoal, esse aqui, eles se chamam, segundo a minha mãe, né? Ô mãe, esse aqui quer estar boa? Ela não está me ouvindo, mas foi o que ela me disse. Eles faziam travesseiro, acolchoado, edredons, né? Quando eles moravam em Minas Gerais. Lindo, né, pessoal? Pessoal, vocês viram lá que o Léo não pegou nada? Tadinha. Mas pulou um peixão, pena que eu não estava com a câmera ligada. Um peixão enorme. Aí o Léo tentou lá, ele puxava para baixo, mas não é Léo. Nada. Aí, aquela hora, eu estava tentando ver se eu tinha mais sorte mesmo, mas... Também não deu nada. E assim... Deu o quê, né? É assim, a gente vai levando nossas pescarias furadas. Aí ele diz assim, pescar só mesmo lá em Rio Negrino. Lá ele pegava um atrás do outro. Duas horas de pesca, eu peguei um quio e pouco de peixe. Rio Negrino, Santa Catarina, Ilha do Sul. E Léo? Rio Negrino, Santa Catarina, Ilha do Sul. Olá pessoal, estou mostrando de volta o itinerário aqui, para vocês verem por onde a gente veio. Aí já encontra aquela braço de represa lá. Não sei o nome desse bairro, mas é bonito, hein? E mandei isso aqui. Pessoal, então esse é o itinerário, né? Daí, você já vai chegar aqui na entrada. Muito bonito aqui, né? Pessoal, ó. Se vocês... Hoje foi um conteúdo assim, meio... Ah, eu não sei dizer se é tosco ou não, mas... É aquele conteúdo de centro que a gente faz, né, Léo? E nas áreas rurais, quando a gente tá com a mãe, não dá pra sair e filmar outras coisas. Então, espero que vocês tenham gostado. Aí a dica aí pra vir nas empresas de Piraguara pra pescar. E dá uma força pra gente aí, pessoal. Pra gente comprar nossos equipamentos, melhorar as margens, os vídeos. Até pra gente ir mais lugares, né, Léo? Se inscreva aí, deixa o like, faça o comentário. Ó, tá noz, né? Ó, pessoal, aqui o Léo vai pegar a esquerda. Direito. Não, mas aí você vai ficar pra Vinhais, né? Então, você ir pra BR tem que ser aqui, ó. Mas aí, eu tenho que confundir. Hã? Eu confundir aqui, mas vamos pegar ali pra... Então, você quer ir pra Vinhais? Sim. Pela negócio das águas lá. Ó, tá. Ó, pessoal, essa é a entrada aqui. Você entra vindo lá de Curitiba, você entra às direitas, né? E depois, lá naquela bifurcação, você vira às esquerdas. E você vai ter que ir lá pra cima, até pegar um retorno. Aí, direção Curitiba. Mas daí, pessoal, como eu tava falando... Aqui, ó. Pairo Laranjeira, Parque das Águas, Recreio, Mananciais da Serra, Morro do Canal. Olha o Léo, hein? Tem uma arrancada aqui, né? Ó, em torno a 200 metros, mantém-se à esquerda. Então, pessoal, quando vocês quiserem vir, o Piracuara é uma cidade muito bonita. Em torno dela tem bastante lugares, assim, de turismo, né? E até é o que eles falam do caminho do Florentino. E aqui nós vamos fazer um retorno pra ir em direção. Mas vamos ter que ter paciência, que tá vindo bastante carros aí. Temos que ter paciência. Eles chamam-se de caminho do Florentino. Ai, Léo! É que agora eu já vou... Opa, o sol ficou com tudo aqui. É que ele já tá chegando horário de pico. Normalmente é assim, direto, né? Mas horário de pico, dobro. Tem que ser rápido aqui, pessoal. Bem, pessoal, eu tô fazendo o nosso último... Vídeo, né? Mostrando mais uma vez pra vocês o Parque das Águas aqui de Pinhais. E... Olha lá que lindo. Cheio de bola. Olha. O sol vem fazer caminhada, curtir, fazer sua carinha. E aqui também, pessoal, dá pra pescar. Um dia a gente vem, né, Léo? Só pra pescar, né? Sim. E a gente anda por tudo aí pra mostrar pra vocês. Tá todo mundo tem como até o Natal. Ah, é? Imagina que lindo. Ah, gente, vim filmar aqui, né, Léo? A noite deve ficar muito lindo. Esse parque aí é show das águas. Show das águas. Show de bola e show das águas mesmo. Olha. Antigamente era tudo um banhadão, pessoal. Olha só o capricho. Então, como eu disse pra vocês, tem o lazer da pesca. Ai, que susto. Eu vi um susto ali, pessoal. Achei que... Olha, tem mais esse lado ali, onde o caminhão passou, que faz parte, ó. Tem o estacionamento. Tem umas quadras lá também, né, Léo? Sim. Olha só. Olha só. Já mostrei outras vezes pra vocês, mas não canso de mostrar, ó. Estão fazendo mais obras aí, ó. As famílias vêm aqui se reunir. Ainda tem mais pra lá, Léo, ó. Espaço bom levar. Você viu? Sim, olha a cachorra, o teu vento. Ó, esse espaço. O trem. Olha, nós vamos pegar o trem também, que vem lá de Morretes. Olha a piada. Várias quadras, né, Léo? Sim. Muito bacana. O trem vem lá. O trem vindo lá de Paranaguá, pessoal. Passando por Antonina, Morretes, trem de carga. Show de bola, né? Vocês viram ali quantas quadras tem? Mas quem mora perto é uma delícia, né, Léo? Sim. Mas mesmo quem não mora, vem aqui com calma, né? Tem lugar pra estacionar tanto lá dentro do parque, como aquele outro lado ali do parque, né? Que tem as quadras ali, que fazem parte de todo esse conjunto aí. Olha, é assim, ó. Esse banhado. Não sei se vai dar pra ver ali. Estão limpando lá. Nossa, será que vai ser aqui também o parque, Léo? Não achei. Nossa, pessoal, se for, se o parque continuar e todo esse banhado aí, ó. Aqui. O trem acabou de andar, hein? O trem acabou de passar. Bom, pessoal, é isso. Nós vamos nos despedindo. Mas se eles estão fazendo todo aquele lado lá, meu Deus, vai ficar enorme esse parque. Vai ser mais show de bola ainda do que já é. O show das águas. Nós vamos nos despedindo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. As pescarinhas furadas do Léo, mas... Sim. Né? Nossos caminhos que só deram em pedreira hoje. Mas pelo menos vocês passearam um pouco com a gente. E é isso, pessoal. Então, vocês se inscrevam no canal. Dê o like, né? Dê o like. Compartilhe. Façam comentários. Muito importantes comentários. Vocês tentem ver até o final. Se vocês não conseguirem, deixa rodando. O YouTube vai entender o que vocês estão vendo. Nossa, os comentários. Fale. Fale bem lá, pessoal. Fale bem, mas falem mal. Ou metam o pau também. Não tem problema. Mas comenta aí, pessoal. De vocês comentarem. Eu não posso ver, assim, animais que usaram de dragão, né? Então, é isso, pessoal. Então, vocês fiquem com Deus. Que Deus abençoe imensamente. Essa semana que está começando. Que corra tudo em paz. É, na vida de vocês. Na vida de todos nós. Então, tá bom, pessoal. Até mais com esse belo final de tarde, pessoal. Ó, logo ali atrás, pessoal, desse morro, tem a represa por aí, Léo. Isso. Por aí. Que é uma represa muito linda. Infelizmente, agora, não temos autorização para entrar, né, Léo? Não. Então, muito bonito lá, pessoal. Nós já fomos quando era liberado, mas hoje em dia não mais. Então, isso aí, pessoal. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E é isso aí, nosso povo. Nossa pova. Até os próximos vídeos. Tchau, Léo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, vó. Tchau. Ela gritou tchau. Então tá, pessoal. Tchau. Tchau.